O representante do executivo, o prefeito da cidade de Toros, que já deixou disponível o setor jurídico e administrativo para se rever esses casos, ou seja, o INCRA fará o seu papel, não é isso? É, exatamente. Elis, eu estou com um ponto aí interessante, que é o seguinte, Paulo. Dentro da instrução normativa, Elis, tem gente de mais de 20 anos em casa que foi pedido para sair. E aí, estranhamente, o que acontece é o seguinte, a data para que a gente possa regularizar alguém que esteja em uma casa que estava abandonada, que uma pessoa foi embora, se evadiu, não quis mais participar do programa de reforma agrária, existe uma data que é um marco temporal, que é 22 de dezembro de 2015. Antes dessa data, quem estiver ocupando qualquer casa irregular, ele pode se regularizar, desde que vá ao INCRA, pegue o rol de documentos que é dado lá, para que ele possa apresentar, e aí a gente possa fazer essa regularização. Depois dessa data, depois de 22 de dezembro de 2015, e aí não é uma data criada por mim, é uma data, como eu disse, que tem dentro da instrução normativa 99, que é a que rege o órgão, infelizmente a gente não tem o que fazer. O que está se planejando na sequência, e acredito que lá para setembro, outubro, é uma nova seleção de famílias para o Estado, onde alguns filhos de assentado entram já com uma pontuação diferenciada. Mas não quer dizer que ele vai ser selecionado, mas ele tem essa situação a mais, na hora que ele se cadastrar, para que possa ocupar as vagas que tenham remanescentes no Estado. O que são essas vagas remanescentes? É esse levantamento que a gente está fazendo, das casas que estão desocupadas, para ser criada uma nova seleção de famílias, que vão poder ocupar essas casas desocupadas. E como eu falei, antes dessa data, se o cidadão tiver, o assentado tiver, antes dessa data de 22 de dezembro de 2015, ele pode sim pedir sua regularização no órgão. Ele vai lá e pega todo esse rol de documentos que eu acabei de dizer, que tem lá um checklist, preenche essas condições, e apresenta para que a gente possa fazer essa regularização. Essa moça que apareceu no vídeo, pelo que ela diz, está há dois anos na casa. Então, teoricamente, ela não tem como ser regularizada, porque passa dessa data limite, que é 22 de dezembro de 2015. Mas volto a afirmar, dizendo que os presidentes de associação, e aí são eleitos também pelos assentados, e devem ser cobrados pelos assentados, dessas informações. Porque ele é eleito exatamente, como o Elias falou, para que ele represente os assentados, perante ao órgão, perante a essas causas, defendendo, trazendo documentação, é o papel do presidente da associação. Mas volto a dizer, a gente está de portas abertas, se for o caso, marcar uma audiência com o prefeito, sua equipe, e de repente uma comissão dos assentados, para que a gente possa explicar efetivamente essa questão dos processos, dentro da segurança jurídica, para que não haja nenhuma aresta a ser aparada. E a gente fica à disposição lá no órgão, para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida que tenha. É o nosso papel. Eu não quero ser infeliz em levantar um questionamento aqui, em relação aos presidentes das associações. Ou seja, talvez muitos estejam fazendo vista grossa para determinada situação. Quais são os procedimentos que devem ser tomados, adotados, para que um assentado possa ter a sua casa própria, ocupar o espaço que representa a União. Ou seja, através de um cadastro, para que não traga esses transtornos desagradáveis, como no caso...